Alô criaturas e criaturas, sou Zé Douradinho trazendo mais um vídeo pra você, hoje mais uma redição, aproveitando o nosso pé de jabuticaba que amanheceu florido hoje, dos mais bonitos do mundo, e isso quer dizer que daqui a trinta dias tem jabuticaba, ó, novinha, madurinha pra moda de nós, ó, passar nos olhos, eita, tem que matar o cedinho velho, olha que coisa mais bonita. Mas o vídeo de hoje não é sobre jabuticaba e nem sobre planta, é sobre sabão, ou melhor, sabonete, né? É, o pessoal aí, né, perguntando muito aí, depois que nós botamos o vídeo aí da fábrica de sabonete, da marca de fazer sabonete, o pessoal acerta, Zé Douradinho, e as receitas de sabonete, cadê? Tem um lote aí no canal, né? Inclusive, vamos deixar aí, link aí, que você vai ver um montão de receitas de sabão e sabonete que você pode usar. Mas nós vamos falar mais especificamente de um sabonete de qualidade, né? Que hoje, pra quem gosta de sabonete, quem sabe, quem entende, né? A gente sai procurando sabonete, os três sabonetes mais procurados hoje, artesanalmente, é o sabonete de Alepo, Castela e Marcela, né? Que todo mundo acha que são os melhores sabonetes, na realidade são muito bons mesmo, mas você pode fazer, eu vou te mostrar isso hoje, você pode fazer na sua casa, o sabonete tão bom quanto eles, ou às vezes até melhor do que os três, né? Marcela, Castela e Alepo, e você pode fazer na sua casa com gordura e material que você tem aí, vai ficar bem baratinho e vai ficar melhor, tá bom? Eu espero que você acompanhe esse vídeo aí com bastante atenção, é facinho, todo mundo tem acesso a essa receita, pode conseguir, é muito simples, tanto fazer a receita, quanto fazer o sabonete, é muito simples, muito fácil mesmo, basta você dedicar um tempinho, um tempinho pra modo de assuntar esse vídeo, tá bom, credor? Espero que você já dá aquela likeada no começo, se inscreva no canal, venha fazer parte da nossa família caipira, não esquece de acionar o sininho, né? Clicar no sininho pra modo de você receber as notificações do nosso canal, tá bom, querido? Cara, que a coisa, se não tiver tipo de assuntar o painhão de comer o jopo de cabo, pode ter certeza que eu vou firmar as tudo e mostrar pra você, tá bom? Evolução de azeite, tá, tem. Mas topa, depois, no final. Com mais características, melhor do que o Marcela e Castelli, junto, né? Os aparados, na mesma coisa. Você vai fazer um sabão melhor do que isso, aí na sua casa, facinho, facinho. É só com um quilo de azeite, que vai 720 gramas de azeite de oliva, com mais 280 gramas de azeite de dendê, ou de palma, ou palmiste, você vai gastar 130 gramas de soda e 310 gramas de água. Pronto, só isso, né? Essa receita é só isso, você vai ter um sabonete, ó, cremoso que nem esse, cheiroso, cheiroso vai depender do, do, da essência que você quiser aponhar, né? E eu que eu ponho, isso aqui tem cheiroso, ponho um essêncio nesse aqui, essência de madeira, ficou cheiroso, absurdo. Ó, o tem tá até uma maravilha, né? Tá chique no último e você vai fazer na sua casa essa receita, né? Ficou bom demais na conta, beleza. Nossa, não tem miota. Tem, tem, tem miota que é esse. Eu vou fazer o outro que eu vou fazer agora, na mesma proporção desse aqui, só que nós vamos, não vamos usar o azeite de dendê e nem o azeite de oliva. Vamos breganhar. Nós vamos usar o que nós vamos usar agora? Ah, o óleo de frango. Hã? De frango? É. Vamos botar aqui o óleo de frango, nós vamos botar aqui 72, 72%. Olha, serviu com 72% de óleo de frango aqui, já ficou aqui embaixo, ó. Melhor do que, nossa, mas ficou melhor do que o azeite de oliva. Tá vendo como é que funciona o trem? Zé Dradinho, mas eu vou fazer um sabonete com óleo de frango, vai ver, você achou que não prestava, né? Você achou que você tinha que comprar só o azeite de oliva, que ia ficar a mesma coisa. Ó, que ele não carece. Ó, óleo de frango tem as mesmas características aqui do azeite de oliva. Aí, não, Zé Dradinho, mas o óleo de frango não tem isso. Bom, isso é quem, quem tá falando aqui, tá explicando pra nós, é a calculadora da Mendulândia, que também é europeia, que nem o sabão, né, que nós estamos falando, dos dois, Marcelo e Castelo, essa calculadora também foi feita lá, por quem entende bem mais do que eu, né? E quem tá falando isso aí pra você, é, é, eu tô transmitindo o que ela tá repassando pra nós. Então, se tá mostrando aqui, que tem essa qualidade, ó, também com o mesmo condicionamento que tem o azeite de de oliva, tem o óleo de frango, cinquenta por cento, cinquenta, né? Não é cinquenta por cento, é cinquenta, que é o número máximo aqui de, de, de condicionamento, né? Que é o mesmo da azeite de oliva. Tá achando de ouro, tá falando que tá dentro do limite. Então, você pode fazer. Nossa, mas esse tem, vai ficar esquisito, vamos, pode, é parede de mente ficar esquisito, mas nós estamos mostrando a receita e nós vamos fazer a nossa receita e mostrar pro seu produto final. E você pode fazer aí na sua casa também. Aí, mas aqui tá só setenta e dois, por cento. Então, o que que nós vamos botar mais aqui? Vamos botar aqui, por exemplo, um óleo de soja. Vamos pegar o óleo de soja aqui. Vamos botar aqui pra ver se melhor ou pior. Vamos botar os vinte e oito por cento aqui. Ó, ó. Nossa, deu o tiro de aqui, ó. Apareceu aqui, ó. Então, agora, atenção, o índice de iodo superior a noventa pode ser facilmente, pode facilmente favorecer a oxidação do sabonete, viu? Nós tava falando pra vocês de sabonete, a máquina não sabia que era isso, não. Ela já tá mostrando que nós estamos falando de sabonete mesmo. Isso significa que o sabão, dependendo do clima, pode ficar oxidado. Aceitar? O conselho, vamos aceitar. Viu? A taxa de iodo já passou de noventa, já envermelhou e a qualidade aqui atrapalhou do que tava. Então, tava só com dezesseis por cento. Então, vamos botar esse aqui. Vamos apagar esse aqui. Ó, opa, não quero nem apagar mais, ó. Ó, óleo de sódio, nem pensar, não mostura não. Esse aqui, ó, já melhorou, viu? Agora, já, ó, com o óleo de frango, com o óleo de palmo, azeite dentro daqui ficou muito bom, viu? Já tá pau a pau com o castela e o marcela. Você vai fazer, então, os seus marcela de castela com óleo de frango, setenta e dois por cento, e palma, vinte e oito por cento. Eita, tem. Ficou chique, né? Agora, tem outra receita ainda melhor do que essa aqui. Vamos preganhar aqui. Vamos passar agora pra gordura de porco. Vamos botar aqui setenta e dois por cento de gordura de porco. E vamos tirar esse setenta e um aqui, esse aqui é o óleo de frango. Zerar aqui. E vamos ver aqui. Tirar esse vinte e oito também aqui, pra tirar esse aqui vinte e oito. Pra ver como é que fica só com gordura de porco. Olha aqui. Só na gordura de porco já ficou excelente. Muito bom também as qualidades. Agora, vamos misturar o óleo de milho. Você viu que o óleo de milho não deu certo com aquela outra, né? Será que vai dar certo com a banha de porco? Vamos experimentar. Tô te mostrando isso aqui pra você ver. Que às vezes o óleo não dá certo com uma coisa, não dá certo sozinho. Mas se você misturar ele com outra coisa, com outro produto, pra isso que exerce essa cargoladora, você fazer uma sinergia ou uma mistura de um lote de tipo de gordura, de duas ou três ou mais gordura, você vai adquirir, vai ter um resultado muito melhor do que de um produto sozinho. Às vezes o óleo de milho não prestou em uma receita e vai prestar em outra. É isso que eu tô querendo te mostrar e que eu vou te mostrar nessa aqui e que eu vou te mostrar o resultado no outro vídeo. Então, vamos pegar o nosso óleo, né? De soja não, né? É o outro aqui, o de milho. Lembrando que nós já estamos com quatro quadrinhos verdes, faltando três aqui pra acabar de enverdecer. Vamos ver se nós conseguimos enverdecer com esse óleo de milho. Vamos botar aqui pra arriba, até entrar os 28% aqui pra ver. Ó, 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 ó. Olha que... Opa, porque passou, já tá 31. 28%. 28% de óleo de milho com 72% de gordura de porco, nós temos o resultado daqui 100% verdinho. Isso é praticamente uma façanha. Isso é bem complicado de você conseguir fazer isso, né? Conseguir essa façanha de enverdecer tudo quanto é quadrinho, que nem o sabão de Alepo, que nem o sabão de Castela, nem o sabão de Marcela, nem sabão que você compra aí na internet, custando aí 20, 30 real uma pedrinha dessa, né? Uma pedrinha dessa, toda bonitinha, coloridinha, com a qualidade dessa aqui, que você pode fazer aí na sua casa, usando dois produtos que você tem aí na sua casa, que você vai cornavendo ali agora mesmo, e compra, e vai fazer um sabão com uma qualidade muito melhor do que essa aqui. Isso é pra você ver que tem muita gente vendendo gato por lebre, né? Aí se você tá comprando gato por lebre, né? Mas por que você tá comprando gato por lebre? A qualidade mesmo melhorou? Não. O marqueteiro que tá vendendo a lebre, né? O gato pela lebre, né? Falar que o gato dele é lebre, você tá comprando, é muito bom. Isso vai depender não só da qualidade, né? Hoje o mercado inteiro, nesse mundo globalizado nosso, nós compra os produtos, não só o sabão, mas qualquer outro produto que você compra na venda, né? Que você escuta no rádio, vê na televisão. Os produtos que nós compramos e consumimos hoje, não tem a qualidade que deveria ter. O marqueteiro dele é que é bom demais pra fazer o tar do marketing, e droga a nossa, né? A nossa capacidade de pensar e de raciocinar. E antes que nós raciocinemos o mercado, nós vai lá e compra o produto. Compra gato por lebre porque nós quer. Tô te mostrando aí que você pode fazer um sabão de qualidade superior ao sabão, né? Esse lote desse sabão que nós compra aí na venda e que tinha antigamente. Não tô falando que o sabão de Alepo, de Castelli e de Marcelo é ruim, não. Esse é com sabão de 2, 3 mil anos atrás. Hoje, eles podiam ter... Podiam não, realmente é o melhor, porque eles estão ponhando mais coisa no sabão, dando mais qualidade, pra chegar a um ponto, né? Desse aqui, ó, que eu tô te mostrando, que você pode fazer um sabão com gordura de porco e com óleo de milho, e que vai ser o sabão mais bom que você vai usar aí na sua casa, com todas as qualidades que o seu corpo precisa pro sabonete, né? Pra você usar esse sabonete. Você vai fazer um sabonete com todas as qualidades que o seu corpo precisa e merece. Tá bom, criadora? E aí, criadora? Gostou do vídeo? Aprendeu mais sobre sabonete? Tem coragem agora de fazer o seu próprio sabonete aí, né? Por um precinho, com uma facilidade bem maior, bem mais do que você tava pensando? É, você é capaz, criadora. Você pode fazer, tanto pro seu uso, quanto pra vender, né? Pra ganhar uns troquinhos, um din-din. Isso mesmo. Então, viga aí. Um abração pra você. Fica com Deus. Se você já não clicou lá no começo, né? Clica agora, se inscreva no canal, venha fazer parada da nossa família caipira, clica o sininho, aciona o sininho, esparrama nós aí nas nossas redes sociais, e depois nós mostra mais uma jubo de cá. Oi, que trem bonita, cê besta. Nafe, nafe, neném. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.